Bom dia gente, sábado e bom dia cara de palco, são 3 horas da tarde, são 3 horas da tarde como eu estava dizendo, minha mãe me interrompeu batendo aqui, a gente está indo numa praia que tem aqui perto de Aveiro, se chama Costa Nova e parece ser bem bonitinho, então acho que a gente vai tentar ir lá dar uma olhada, não sei se eu vou encontrar um pessoal, mas eu mostro pra vocês, tá? E hoje eu fiquei gravando o vídeo um tempão, então nem fiquei mostrando muito pra vocês, e é isso, mais um vlog semanal começando com muito barulho, com a minha mãe me interrompendo, porque ela ama fazer isso enquanto eu estou gravando o vlog, ela ama. Viemos aqui do Pizza Hunt, e aqui é meio mais barato do que no Brasil, acho que o rodízio, mentira, não é meio mais barato, acho que é o mesmo preço, acho que o rodízio aí é 30 e pouco, só que a diferença é que aqui rodízio tem final de semana, e aí eu acho que é de quarta-feira, né? Eu acho que é de quarta-feira, mas a gente nem vai comer rodízio, estamos fitness, só que não, a gente vai comer pizza. Meu date, a gente estava dando de fãs, viemos do Pizza Hunt, e ela está focada em colocar a coisa no Facebook. Bom dia, gente, ignorem a bagunça que está aqui, hoje é domingo, a gente vai lá no Porto, porque como eu estou aqui em Aveiro, eu vou ter que ficar fazendo esse trajeto de Aveiro e Porto sempre, sabe? Então a gente vai lá para ver como é que é e tal, como é que funciona para ir de trem até o Porto, então eu mostro para vocês como é que vai continuar, como é que vai ficar, e a gente vai andar muito hoje, eu já estou cansada. Manda beijo. Fofa, eu sou meio de fofinha. Bom dia, gente, eu mostrei para vocês ontem à noite, ontem o dia foi super puxado, a gente foi fazer o caminho que eu vou ter que fazer para ir para a faculdade, e é muito mais longe do que eu achei que fosse, mais ou menos duas horas da minha casa até a faculdade, olha a bagunça que está aqui, enfim, é bastante coisa, e eu tenho que andar bastante também, eu tenho que andar pelo menos durante uma hora. Acabou a memória do meu celular naquela hora que eu estava falando com vocês, estou gravando o vlog. E aí, gente, vocês devem estar achando que eu só estou comendo besteira aqui, porque eu só mostro o que? As partes gordas, né mãe? Mas não, descobrimos aqui um restaurante que eu até falei no outro vlog para vocês, que tem comida saudável. E aí eu vou mostrar para vocês, você pode fazer o menu do dia, é super baratinho. Morrendo de cólica, morrendo, e eu estou aqui quase no chão da loja, esperando, porque a gente vai comprar uma televisão para apartamento. Em breve eu vou fazer um vídeo de comprinhas, acho que a TV não vai aparecer, não é porque é difícil mostrar comprinhas, mas eu vou mostrar para vocês a obra e a reforma do apartamento. Essa é a minha cara depois de, sei lá, um dia inteiro de aula, gente, sério, foram tipo 12 horas de aula, com uma parada de uma hora e meia, então foram 11 horas e meia, 10 horas e meia. Estou tipo muito, 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 muito cansada, e eu era para estar indo, eu estou com, sei lá, baixado, as pessoas acharam que eu sou louca, mas era para eu estar indo de comboio e tal, eu vou começar a fazer isso, só que minha mãe teve que vir no porto, então eu vou voltar com ela, só que deu um problema lá no carro e eu estou aqui no shopping. E para vocês verem, como eu estou cansada, eu fui na Zara e eu não quis ver nada. Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, não tenho aula hoje. Ontem foi um pouquinho de perrengue, gente, hoje que eu não expliquei direito, eu estava muito cansada, não estava conseguindo falar, não estava conseguindo andar, estava com fome, mas eu saí da faculdade, agora eu vou ficar pegando comboio e tal, mas minha mãe teve que descer no porto para trocar de carro, porque a gente tinha alugado uma, depois a gente voltou para alugar outra, não sei o que, foi uma confusão. E aí deu uma confusão lá, e aí ela atrasou, e aí ela estava sem bateria, e só Deus sabe como a gente se achou, mas conseguimos. Depois a gente veio para casa super tarde, e aqui as estradas não tem luz, então foi bem tenso. Mas tudo bem, hoje é quarta-feira, não tenho aula, e vai começar a obra lá no apartamento, eu vou mostrando para vocês como é que vai ficar, como é direitinho. E é isso, vou fazer basicamente isso hoje, tem que comprar material de obra, todas essas coisas de nada muito legais, né, que vocês não gostam muito de coisa de obra, mas tudo bem. E é isso, vou mostrando para vocês, olha a bagunça que está no quarto. Estou aqui no apartamento, também estou no hall do apartamento, acabei de chegar, e a gente comprou uma geladeira, que eu até mostrei para vocês que a gente estava indo lá comprar, e a geladeira vai chegar. Queria ir tomar cappuccino, mas no momento não vai dar. Então, quando eu sou nossa, descobri, porque a gente tem um apartamento aqui, e tem um café aqui na frente, e tem o melhor cappuccino, que eu já estou me naviando. Estamos aqui numa outra loja de coisas de construção, e eu odeio coisas de obra, é um fato. Meu pai é engenheiro civil, não tenho nada de cor de obra, odeio, sério, odeio essas lojas. Oi, gente, hoje é quarta-feira, não, hoje é quinta-feira, meu Deus, hoje é quinta-feira, e hoje foi o último dia que eu tenho aula, tipo, o último dia da semana que eu tenho aula, porque sexta-feira eu não tenho aula. E é isso, acabei de chegar aqui em Aveiro, está um dia lindo, gente, estava super bonito no Porto, eu saí da faculdade, e eu hoje tive aula num campus que é bem no centro do Porto, então é muito bonito, e é isso. E eu nem contei pra vocês, né, ontem nosso dia foi super cansativo, a gente saiu super cedo, a gente voltou ao espetágio, como eu disse pra vocês, está em obra o apartamento, e alguém chamou a polícia, porque estava com som de obra, e tipo, não era proibido ter obra, e não precisava avisar que tinha obra, então a pessoa foi bem filha da mãe, né, naquelas outros termos. Mas tudo bem, está tudo certo agora, graças a Deus, então tudo bem. E eu estou numa ótima posição aqui, né, eu estou na cama do hotel, porque eu estou com preguiça. Eu acordei super cedo hoje, eu acordei, não tinha nem, tipo, como é que fala? Nasce do sol. Como é que fala? Estava escuro ainda, e ficou escuro, tipo, muito tempo, eu acordei, acho que eram 10 para as 5 da manhã, e eu peguei o trem, 7 horas, que atrasou pra caramba, diga de passagem, que todo mundo diz que não atrasa, o trem atrasou. Então é isso, essa foi a minha experiência de quinta-feira, estou aqui deitada, pensando se eu vou tomar aquele caputino maravilhoso que eu tomei ontem, que eu só peço em comer nesse lugar, Deus do céu. Bom dia, gente, sexta-feira. Hoje eu não tenho aula, como eu falei pra vocês, nenhuma sexta e quarta eu tenho aula, então vou ficar aqui com a minha mãe resolvendo alguns probleminhas, probleminhas não, umas coisinhas de obra do apartamento, como eu já disse pra vocês que a gente está fazendo. Vou tentar fazer um tour no apartamento, se vocês quiserem, me mandem. E é isso, eu fui lá, tomei café na padaria, Mara, e agora eu estou aqui. Aqui é muito engraçado, porque do nada fica muito quente, do nada fica muito frio. E eu estou com esse óculos maravilhoso. Então assim, já está lindo, está um sol maravilhoso, mas está frio. E aí meio dia, assim, fica super quente, depois fica super frio. E aí a vida é assim, a gente anda com casaco, cachecol, vai tirando e colocando tudo. Gente, parei aqui pra organizar algumas coisas do canal. E eu estava vendo aqui os comentários de vocês, e sério, vocês não tem noção de como os comentários de vocês, ou aqui, ou direct no Instagram, ou comentário no Instagram, fazem o dia valer muito mais a pena, sabe? Fazem todos os estresses valerem super a pena. Hoje eu tinha gravado vídeo de make pra vocês, pra postar lá no Instagram. E eu apaguei os vídeos do cartão de memória, e eu não tinha passado os vídeos ainda. Enfim, tentei recuperar, mas está dando arquivo corrompido e tal, enfim, não estou conseguindo. Mas, sem problema, eu vou gravar de novo, porque eu estava olhando aqui os comentários de vocês, e é... Nossa, sério, vale tão a pena fazer tudo que a gente faz, e as pessoas acham que normalmente, as pessoas blogueiras não fazem muita coisa da vida, mas dá um super trabalho por trás, e também dá muito desânimo às vezes. Então, muito obrigada pra todo mundo aí que me acompanha de coração. Eu sei que tem muita gente aí que é, sei lá, envergonhado, ou tem preguiça de comentar, mas também está me acompanhando, então, muito obrigada também. E muito obrigada, muito, 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 a quem escreve comentário, sempre deixa todas as coisas aqui super fofas, é super importante. E eu vou responder algumas coisas que estão aqui me perguntando. Estou perguntando se minha mãe vai ficar aqui comigo. Vocês estão vendo ela aqui no vlog e tal. Minha mãe, ela vai ficar comigo aqui um tempo, porque a gente está fazendo a obra no amartamento. Então, minha mãe precisa ficar aqui pra ver essa obra do amartamento. Se ela não ficasse aqui em meu pai, ia ter que ficar. E meio que juntou o útil e o agradável, sabe? Eu resolvi vir pra cá, porque eu sabia que eles precisavam vir pra cá também. E é isso. E é que eu sempre respondo vocês nos comentários também. Então, estou aqui respondendo. E hoje é sexta-feira, não sei se eu vou parar o vlog hoje, se eu paro segunda, mas talvez eu pare hoje e já comece o vlog semanal, semana passada. Estou dando pra mim, mas tem que dar pra vocês, não é mesmo? Não é mesmo? Ah, e outra pergunta. Se eu vou trabalhar aqui. Por enquanto, não. Eu vim com visto de estudante, então é proibido você trabalhar aqui. Então, por enquanto, não. No caso, não vou. Polícia não me prenda. Não vou trabalhar aqui, porque eu não posso trabalhar, gente. Gente, acabei de chegar em casa agora. Amanhã eu vou gravar vídeo de comprinhas pra vocês. Vou até mostrar aqui, ó. Cheio de comprinha e tô colocando um vídeo que tá indo agora sexta, então vai lá, vê que tá super legal. Mas é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Vou começar o vlog no final de semana novamente, pra não ficar dois finais de semana aqui pra vocês. Tô super cansada, aqui já são quase 11 horas. E eu fiz várias comprinhas, então vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas de mês, que eu quero gravar tudo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nesse vlog semanal. Estou terminando o vlog semanal, no dia do vlog semanal de terminar. Olha que raro de acontecer, quem me acompanha aqui sabe. Mas se você é novo aqui no canal, também se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Eu tô gravando vlog semanal todas as semanas, então tem sempre muita coisa legal aqui. Lógico que também tem muita coisa. E não, mas tudo bem, é a vida, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like pra mim, porque é super importante. Eu continuo fazendo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!